Pessoas queridas, a pizza de creme cracker aqui em Fortaleza existe e ontem eu comi uma de camarão e uma de shiitake Não, não, mas eu não comi na hora do almoço como convém a pessoas sensatas Foi a janta, foi servida na janta Aí eu amanheci com a consciência mais pesada desse navio ali Dá uma olhada minha lá Os terráqueos lá no Twitter me perguntando se eu acredito de fato que a paixão é a supressão temporária da inteligência Sim, acredito Minha apaixonada costuma nem enxergar a realidade quando está apaixonada Ela só vê o que ela está imaginando Isso leva tempo para melhorar A dinha fica achando que aquela pessoa por quem ela está apaixonada é a melhor pessoa do mundo Espera, deixa o tempo, o tempo age O tempo se encarrega de julgar no chão as nossas mentiras É, porque não é o outro que mente para a gente, não É a gente que faz questão de mentir Para a gente mesmo Temos uma tendência a idealizar o outro Achando que o outro é perfeito, é um príncipe encantado, uma princesa encantada Sim, calma terráqueo O outro não tem a obrigação de ser aquilo que a gente imagina que ele seja É Que a paixão vire amor, mas é o tempo que vai dizer Aí sim você vai ter uma pessoa de verdade do seu lado Sem ser imaginada Com defeitos e qualidades Antes de entrar no navio Com essa pessoa que você acabou de conhecer Achando que seu futuro é ao lado dela Cuidado, viu? Pode ser o Titanic Imagina que desgraceira Você descobrir em alto mar que você está no Titanic E que não vai ter bote salva-vidas para todo mundo Está lendo a regra do poeta A paixão do momento Não vale o inferno de uma vida inteira Encerramos essa transmissão que intitulamos Conselhos sentimentais Que tem o patrocínio da pomada hipoglose A hipoglose é importantíssima na vida da pessoa apaixonada Para que ela não fique assada enquanto fica sentada Esperando 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 Ah, que o pai tem uma novidade para contar para vocês Sabe o Spotify? Me convidou para fazer uma lista de musiquinhas Inclusive hoje o Spotify está disponibilizando para vocês A música de abertura do show do DVD que nós gravamos Hum Já estou aqui matutando quais são as músicas que eu vou colocar na lista É claro que aquela vai entrar Você me pede na carta que eu desapareça Vou colocar também aquela que é o hino dos tuiteiros Cátia querida Sempre nos lembrando Que não está sendo fácil Podem me ajudar sugerindo qual é a música que nós poderemos colocar na lista Do Spotify No Twitter Maria Alice Madeira reclama que está se sentindo excluída Porque ela não tem o Snapchat Fofinha É gratuito Faz logo Tem gente que não quer a solução porque prefere o problema Ah, gente Assim não dá A cantoria é aqui em Horizonte No interior do Ceará Papai vai estar no Fantástico Daqui a pouquinho Eu não vou poder ver Vocês vejam pra mim Sejam solidários